Olá, meu nome é Luana Beyer da Costa e juntamente com meus colegas Alexandre Pedro Kuntzler e Andria Martins elaboramos um projeto falando sobre o uso de expressões da língua inglesa no mundo digital sob orientação da professora Sandra Mara Mitzemberg. A língua inglesa é o ponto comum entre países de diferentes culturas e tradições que querem se comunicar sem ter barreiras, seja nos negócios ou no lazer. A realidade é esta e há muito tempo e assim continuará sendo. E mesmo estando em um país cuja língua materna é o português, o inglês tem forte influência no nosso cotidiano e não é de hoje. Há muitos anos incorporamos palavras estrangeiras como, por exemplo, inside, login, password, desktop, shopping, delivery, entre dezenas de outros termos. Porém, a era digital nos colocou apenas um clique de desbravar teras de outrora distantes. E nos últimos tempos em que houve uma manifestação da internet de banda larga e o crescimento substancial das redes sociais, a influência do inglês parece ter se tornado ainda mais evidente em nosso cotidiano. Além de ser muito viva a presença da língua e da cultura inglesa nas relações online entre as pessoas. O inglês é a segunda língua mais falada do mundo e, por conta da globalização e da grande evolução tecnológica das comunicações, é possível ter contato com pessoas de todas as partes do mundo. E a comunicação com pessoas tão distantes se dá em sua maioria em inglês. Dominar a língua inglesa significa ter uma comunicação mais eficiente, seja no mundo dos negócios ou no ambiente digital. Com o surgimento da internet, o inglês se tornou fundamental para quem deseja ter mais acesso às informações e há uma estimativa de que 85% das publicações científicas, 75% de toda a comunicação internacional por escrito e 90% do conteúdo da internet seja tudo em inglês. Desde o nosso vocabulário no dia a dia até o nosso trabalho, nos deparamos com muitas palavras e expressões da língua inglesa, que já estão muito presentes e que às vezes a gente nem se depara que estamos falando outra língua. Por exemplo, o shopping center, milkshake, dodge bike, pendrive, wi-fi, bluetooth e feedback online são apenas alguns exemplos da presença que é tão forte da língua inglesa em nossas vidas. Portanto, um investimento em um bom curso de inglês para quem não domina o idioma é essencial.